Oi gente, hoje aqui na Itália é domingo 19 de março, é dia dos pais aqui na Itália e a Ketlin e a Sofie, tá dando presente ali pro Paulo Abre, abre, abre Abre, abre senão regala, é só tiro? eh ohhhh, grazie e questo qua questo qua invece è un pensiero fatto a? tu é visto qua ah, ok, vai vedi? festa dei papà pares Qual é isso? O que é isso? Porque quando existe a coisa do parque, você vê o número, entende? Não vai ser um milhão Vamos ver isso aqui A carta, a carta Se você está... Está caído, não é? Ok, graças! Agora a gente vai almoçar lá na casa da Helena Que tem o doce típico do dia dos pais E do dia de São José, que é que se festeja O dia de São José Então é cultura italiana Um pouco de cultura italiana para vocês É isso, até depois! Tchau! Aqui na casa da minha sogra, eu vou começar agora Mais um vlogão dessa semana Então não saiam daí Vamos lá. Saia depois de tudo. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. A ver. Vamos lá. Ah! Vamos lá. A gente veio fazer agora um passeio aqui no shopping, aqui em Cassino, no Panorama, que o Paulo quer comprar um sapato. E eu vou aproveitar a vontade dele para comprar alguma coisa para mim. Oi, aí. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que ele encontra aqui de interessante. Ai, que lindo esse sapato. Que lindo. Olha, mãe. Adorei. Deixa eu ver o dourado. Qual o número desse? Esse aqui é maior. Mas o outro estava pequeno. Sim, hoje tem festa por aqui. Hoje é festa do outro padroeiro. São Benedito. Bom, agora a gente já está aqui nas ruas de Cassino, que a gente vai ali para a procissão. Ver o pessoal passando a procissão do outro padroeiro. Porque o padroeiro daqui, eu já mostrei em outros vídeos, é o Santo Antônio. Mas hoje comemora o São Benedito, mas hoje é São José. Não, passando a fazer uma festa para tomar, passando a fazer uma fiaccolata. Como se chama? Uma fiaccolata para os festegiamentos de São Benedito. Hoje não é São Benedito. Posso chamar, posso chamar. Vocês entenderam? Mas é isso. Acho que é um motivo para fazer feirinha, para o pessoal estar na rua. Então, como eu falei para vocês, tudo aqui é motivo para fazer a feirinha. Tem produtos de antiquário. Olha assim, está aqui na pedra, como é bonito. Olha. Tudo é desenhado artesanato italiano. Na pedra. Aí outros aqui, ó. É artesanato. É. Chapéus. Muita coisa bonita. Chale. Chale. Ali é bolsa, no couro. Oi, gente. Hoje é segunda-feira. Eu estou toda arrumada, já maquiada. Porque eu vou sair e vou fazer supermercado. Mas antes disso, o Paulo estava ensinando o De Vira Sofie. Eu estava aqui terminando de editar. Tomara que dê tempo. Porque já são 4h46. Tomara que dê tempo eu chegar com essas compras e poder filmar tudo para vocês. A gente pagou 173,40 euros. A gente pagou 173,40 euros. O que vocês viram. Aqui é o papelzinho. Aqui é o papelzinho. No supermercado Euroespim. Oi, gente. Bom dia. Um pouco amarela no caso do sol. Hoje faz um belo dia de sol. A gente está indo plantar a hortinha. Dessa vez a gente vai plantar feijão preto. A gente gosta muito. A Sofia adora. Ficou aqui no outro terreno. Já foi arado. Que não dá para vir para seis anos porque está nesse outro lado aqui é um... Mas sempre em dia solo. Sim. Vamos lá. Cadê? Tu queres pegar tudo isso? Você vai colocar tudo com isso? Aqui, não um pouco em meio aqui. Aqui. Você coloca um chico dentro. Poi faz um pouco assim e você coloca um pouco de terra sobre. Poi um outro aqui. bom dia gente mãe oi bom dia palma bom gente hoje eu tô começando um vlog hoje é sábado hoje é um sábado lindo de primavera e eu vou levar vocês comigo no passeio aliás num piquenique a gente começou já esse período de primavera verão já com toda corda com todo gás então a gente tá indo aqui pra montanha a montanha que tinha precisando fazer esse piquenique hoje de manhã a gente preparou um arroz branco eu preparei uma farofinha e também uma saladinha verde com tomate e a gente vai fazer um churrasco a gente vai assar um pouco de carne e passar algumas horinhas lá pegando um solzinho que tá tão gostoso e passando um pouco o tempo e aproveitar esse sábado lindo é isso a catlin tá vindo lá atrás com o namorado e a sophie e a gente tá subindo agora montanha eu vou mostrar aqui pra vocês pra quem ainda não conhece se chegou agora no meu canal sejam bem-vindos a gente tá subindo a montanha tá fazendo quantos graus 21 graus 21 graus certo que lá em cima da montanha tira um ventinho frio chegamos tem muita caquinha de de boi só que começa a flor e olha aí tem sol mas quando dá um vento faz um friozinho frio e olha aqui tá cheio de margaridazinha branquinha e amarelinha olha aqui a gente vai mudar o local agora do piquenique porque aqui tá tirando o vento o vento tá muito frio então daqui a pouco quando o sol não tiver mais depois acendeu o fogo a gente não pode mais mudar o local então a gente vai procurar outro local pra gente fazer esse piquenique vamos lá que eu vou levar todos vocês olha como eu faço vai como eu te ensinei oi gente continuando o sábado hoje a gente foi fazer o piquenique e agora eu já tô arrumado a gente veio organizou as coisas tomamos banho já estou de saída já fiz a maquiagem esse batu é um Davon que deixa a boca assim maior e é maquiagem simples como de sempre aí eu coloquei esse cachecol aqui porque lá fora tá fazendo um pouquinho de frio mas para proteger o pescoço aí meu look é esse vou mostrar aqui de frente para vocês esse tenisinho aqui branco um jeans escuro cinturinha alta ele vem até aqui ó aí coloquei essa blusa esse choque que eu comprei tem um outro blusão assim mas eu coloquei só um achei bonitinho combinou com o meu brinco que eu gosto de brinco assim bem discreto aí coloquei esse blazezinho aqui por cima e pronto esse é o meu look de hoje sábado sábado na balada isso então para onde eu for que a gente não sabe ainda vai pegar o carro e vai sair aí passeando para onde eu for eu vou levar vocês comigo tá certo então é isso hoje é sábado à noite e a gente vai fazer um passeio bom gente eu vim aqui pertinho da praia numa cidade que se chama Tchernole só para comer esse esse copo aqui de peixe ele é se chama copo porque tem esse formato aqui de cone e dentro tem uma fritura de peixe camarão tem aqui uma agulhinha olha para ver suas perninhas e é uma delícia eu vou comer hummm peraí ché que peraí estou tortando ummm é bom humm bom com limonzinho tem também um com olonzinho Agora a gente está indo aqui para a praia de Skowry Agora a gente veio para a praia Vocês estão escutando o barulhinho do mar? Olha, ali, não dá para ver porque está escuro Fazendo um friozinho Cadê Sofie? Cadê, mãe? Já está comendo o teu? A gente veio para a cassina comer um sorvete Vamos comer aqui um sorvetinho, olha Então bom, a gente veio aqui para a cassina A gente fez o giro, vou deixar aqui a fotinha para terminar a noite, né? Daqui a pouco a gente vai para casa Eu que dei a ideia de comer sorvete E a Sofie que deu a ideia Dê a Sofisinha Pois é, gente, eu acabei de gravar um vídeo, de me maquiar, de me arrumar Hoje é domingo, a gente está indo lá para a casa da Helena Eu já estou pronta, já estou arrumada, só que estou suando um pouco É isso, gente, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar aqui em gostei para mim Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau! A gente vai almoçar E mais tarde eu não sei o que a gente vai fazer Eu ia colocar esse colar aqui, mas eu vou trocar Será que eu boto esse? Vou colocar esse Pronto, prontinha, é isso Agora eu vou me mandar Pronto, prontinha, é isso